O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aparece! Acho que ele me pediu isso O que é isso? O que é isso? Sai! O que é isso? A gente... Lembra aí, vem aqui! Foi em um alto. Isso! Ah, isso é um pouco... Vamos lá. 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 Vamos lá.